Eu tô aqui com dois super amigos meus que têm um recado pra vocês. Esse aqui é o Gustavinho. Oi, Cássio! Conto com a sua doação. Dê uma mãozinha pro Boldrini. E esse aqui é o Breno. Dê uma mãozinha pra você também, pro Boldrini. Dê uma mãozinha pra você também, pro Boldrini. Essas duas figuraças vão estar comigo em Campinas no dia 15 de dezembro. É isso? Você vai pra lá? É isso aí, Cássio! E você vai pra lá? Claro! Dê uma mãozinha pro Boldrini, você também! Dê uma mãozinha pro Boldrini.